Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, a pã só se focar em Só pra tu lembrar de mim, eu patucar, tucar, tucar Solti essa porra Vou machucar só um pouquinho, a pã só se focar em Só pra tu lembrar de mim, eu patucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a pã só se focar em Só pra tu lembrar de mim, eu patucar, não gostosinho Põe o pão, põe o pão, põe o pão, pã, barulho Se eu te botar, pã, barulho, moleque Se eu te burra, pã, barulho Se eu te burra, pã, barulho Bande, vindo, porrada, xeira, não gostando de ver, não gostosinho Bande, vindo, porrada, xeira, não gostosinho Esse é o DJ F7 É mais uma do homem É J-C-U-P-I-S Eita, a metralha dos vai, sou modelão É J-C-U-P-I-S Mas se não quiser, eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, pra sentar A perna, a doce, a da boca Que rica, fica louca, ela tem que usar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, a pã só se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu, 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 pra tu Imaginando a porrada, serefa, levando gostosidade dos prêmios É mais uma do A-Mex, é jota, cê no peixe Eita, sou a metralha dos baile, sou o mozelão E aí, basta respeitar, que quem tá é ele É o Snoopy de Music, tá? Tenta copiar Tenta copiar